Olá, meu povo! Hoje estou aqui com as previsões para as runas da cada signo, tá? Estarei usando aqui o tarot das runas e farei as previsões para o ano de 2021 para cada signo através das runas, tá? Mas antes disso, se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha com os amigos, se você quiser ser membro, vem ser membro, membro mago do bem, tem conteúdos exclusivos, tem lives exclusivas, tem live fechada aqui no YouTube, tá? Tem perguntas grátis nas nossas lives, tá? Tem rituais, então vem ser mago do bem, é muito simples, é só clicar aí do lado de se inscrever, né? E escolher o mago do bem e vir fazer parte. A gente também tem um grupo exclusivo lá no WhatsApp, tá? Se você não me segue no Instagram, me siga lá, é arroba parte da Cigana do Baralho e também tem meu outro, o arroba Axé e Magia. Axé e Magia também é meu outro canal, é um canal que tem músicas, que tem mantras, que tem meditações, simpatias e rituais. Depois vai lá e confere, se inscreva, vou deixar aqui no izinho, aqui em cima também na descrição desse vídeo, tá? E pode me seguir também lá no Instagram, que é arroba Axé e Magia. Você quer consulta com os baralhos? Você quer comprar, adquirir produtos como o perfume consagrado de Dona Santa Saias? Ou até mesmo rituais? Só entrar em contato comigo nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui, ó, embaixo na sua tela, tá? Entra em contato aí comigo e a gente vai conversar. Já foi lá conferir as previsões pro ano de 2021? Não! Esse vídeo, ele vai fazer parte da playlist com as previsões pro ano de 2021. Vai lá conferir, tá? Escrito previsões pro ano de 2021. Só vídeos com previsões. Várias previsões com baralho cigano, runas, né? Orixás e regentes do ano. Então vai lá conferir, ok? Também já saiu a playlist com as previsões pro mês de janeiro de 2021. Aí é só pro mês de janeiro, tá? Já saiu, foram dois vídeos com todos os signos e tá minutado lá. Tem o vídeo 1 que vai até o signo de leão e o vídeo 2 que vai de virgem até peixes. Mas tem a minutagem, tá? Não precisa assistir o vídeo todo, não. Clica no seu signo e assiste lá a previsão. Também vou deixar aqui no izinho e na descrição desse vídeo, ok? Então vamos começar? Então vamos começar, né, com as runas. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra o baralho de runas. Runas poderosas. Quem não sabe o que são as runas, as runas elas são o oráculo mais tradicional do mundo, tá? E antigo. Começou a ser usada pelos povos lá do norte da Europa pra iluminar o futuro, né? A partir das identificações das energias que moviam no presente. Então é um método de adivinhação, um método de previsões muito, muito antigo, tá? Bem antigo mesmo. Então eu vou estar falando pra vocês aqui, tá? E as runas elas falam sobre passado, presente, futuro. Então vamos ver o que que tá esperando aí pra vocês no ano de 2021, através das runas pra cada signo. Capricha cigana, capricha. Capricha cigana. Vem caprichar minha cigana. Capricha cigana. Vem caprichar. Capricha pra todos os signos. Runa. As runas. Vem caprichar. Gratidão minha cigana, gratidão cigana, gratidão, gratidão e gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Runa pro signo de Ares. Runa pro signo de Touro. Runa pro signo de Gêmeos. Runa pro signo de Câncer. Pra Leão. Runa pra signo de Virgem. Runa pra signo de Libra. Runa pra signo de Escorpião. Runa pra signo de Sagitário. Runa pra signo de Capricórnio. Runas pra Aquário. E a runa fechando pra Peixes. Pronto, tá aqui, né? Na minha mesa astrológica. Hoje com as previsões pras runas. Então, vamos começar, né? Falando do signo de Ares. O que as runas esperam aí, né? Mostram aí. Pra um ano de... Então, vamos começar, né? Com a runa pra Ares. Vamos ver o que espera aí. É a runa Cano. Tá? Essa runa vem falando que 2021 vai ser um... É um ano de muita... De muita fortuna. Vai ser um ano afortunado. Principalmente nas questões relacionadas a paixão, viu? Você vai compartilhar o seu astral aí com muita harmonia e companheirismo, tá? Pode acontecer uma situação aí também de injustiça que vai envolver romance. Então, vai ter fofoca, tá? Alguém pegando no seu pé. Uma pessoa que não quer largar o relacionamento. Uma pessoa insistente, tá? Ou pessoa rival tentando aí atrapalhar o relacionamento, tá? Pode muitos relacionamentos chegarem ao fim por causa disso. Se você estiver sozinho, é possível que se apaixone por alguém do seu círculo de amizades. Então, de repente tem um amigo aí e vai apaixonar por ele, tá? Então, fique atento aí. Em relação à profissão, tá falando pra você não correr riscos, não. Melhor não correr risco aí na profissão, tá? Se você tá pensando em deixar o emprego, nada de pensar o emprego, né? Quer abrir o seu próprio negócio, tá na hora de adiar, pensar bastante. Porque você pode estar aí tendo algum problema. Isso até julho, tá? Depois de julho aí as coisas melhoram. E aí você pode estar abrindo o seu negócio, fazendo as coisas que você quer, tá? Se você estiver ligado aí a um antigo serviço, se desvincular desse emprego. Então, pode ser que tenha uma ruptura aí. Tem muitos anos que trabalha na empresa, já tá estagnado. Então, pode ser aí que você, né, seja demitido. Mas, eu vejo que lá pro mês de outubro, a mesma empresa vai querer te readmitir. Aí é o momento de você analisar. De repente você já não tá querendo mais esse trabalho, já tava difícil. Se você queria mesmo ser mandado embora pra abrir seu próprio negócio depois de julho. E eles vão te chamar de volta e você repense, tá? É o momento também de ter muita calma. 2021 é pra você ter calma, ter paciência. Vai ter sucesso, prosperidade na carreira? Vai ter sim. Mas, né, tem que ir com muita calma. Coisa que não é, né, muito natural do Ariano aí. Mas essa runa, ela vem pedindo calma, ela vem pedindo um momento de reflexão, de analisar as coisas. E não agir aí com tanta impulsividade como o Ariano, ele vive. Porque o Ariano, ele vive de muita impulsividade. Então, né, tá na hora de pensar um pouco esse, pelo menos até julho, é o momento de pensar. Pensar nos relacionamentos, em relação aos relacionamentos. E principalmente as questões relacionadas a trabalho e a abrir seu próprio negócio. Então, vamos pra touro, raido, a runa raido. Olha, o ano aí vai começar, vai se apresentar pra você com a possibilidade de você fazer escolhas, tá? Então, talvez aí um pedido de namoro, né, se você estiver livre. Ou uma proposta pra você firmar relacionamento. Vai ter que fazer escolha, né? Não é tempo mais de ficar aí em cima do muro, não. É consolidar realmente as coisas que você aí já começou em relação ao amor, tá? Tá falando pra você refletir muito, 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 mas muito antes de anunciar a sua decisão aí. Porque vai ser pressionado a tomar uma decisão, mas tem que pensar. Porque às vezes você vai na pressão, né? Primeiro tá enrolando. Depois vai na pressão e acaba fazendo aí uma escolha, né, não tão positiva pra você. Então, reflita bem, tá? Porque pensamentos impulsivos aí pode prejudicar a sua vida amorosa, tá? Então, vá com calma, vá com cuidado pra que as coisas possam acontecer. Tá na hora de tomar atitude, tá na hora de tomar atitude, mas com consciência, tá? Então, se quer um namoro, ou se de repente quer uma reconciliação, ou quer partir pra um relacionamento mais sério, tem que ter consciência. Não vai aí se jogando, não. Nas questões de finanças e de emprego, eu vejo bons negócios. Se você trabalha aí, principalmente com vendas, eu vejo aqui, é um período muito vantajoso pra vocês. Vejo mudanças profundas também, é que deve chegar aí no seu profissional, tá? Mas isso vai ser bom, vai começar a ter resultado a médio e longo prazo. Não vai ser rápido, não. Então, pode ser que as coisas começam a melhorar aí num novo trabalho, numa nova profissão. Lá pra depois de junho, aí sim, as coisas engrenam, tá? Vejo você também com muito medo de iniciar isso, né? Mas não tenha medo, não. É possível, mas pensa que você não vai ter, né? Um lucro, uma estabilidade a curto prazo, não, tá? É muito bom aqui pra sociedades. Uma pessoa com uma índole muito boa, uma pessoa que realmente quer uma sociedade, vai te propor. Agarre essa oportunidade, tá? Essa pessoa, ela vai oferecer pra você aí uma sociedade bacana. Você vai até ficar com medo, mas não fica com medo, não. Se entregue e agarre essa chance, porque eu vejo aqui sucesso pra você, tá? Então, ó, aproveitou, chegou, alguém te propôs, né? Tá aí desempregado. A pessoa fala, ó, eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Vamos fazer uma sociedade, não tenha medo, tá? Vá, se entregue, que aí eu vejo sucesso pra você. Ombra gêmeos, a carta, fé, o... Eu vejo aqui, em relação aos amores, tá? Que se você, né, andou aí plantando, né, na questão amorosa, você vai colher. Quer dizer, se você tá começando um relacionamento, se você tá namorando e fazendo planos aí pro futuro, né? Se o relacionamento tá um pouco parado, mas você tá querendo dar uma energia melhor, eu vejo que as coisas irão acontecer, né? Então, você vai colher. Então, se você investiu numa relação amorosa, se comprometeu, teve maturidade, essa conexão aí amorosa, ela vai florescer, tá? Agora, se você já, né, não tá se preocupando, se você tá deixando o relacionamento pra lá, se você tá, né, pouco se lixando pro parceiro, pode ter ruptura. E depois você vai aí se sentir triste, né, vai se sentir magoado. Mas, pense que é um novo ciclo que vai se iniciar e foi realmente você que buscou isso. Foi você que não cultivou o relacionamento pra ele florir. Então, foi você que, né, que colaborou pra esse término. Então, é o que tem que fazer. Aceitar um novo ciclo que vai se iniciar, tá? Então, pode surgir aí algumas rupturas, alguns términos. Mas que é pra quê? Pro crescimento, porque você não investiu no relacionamento. A partir do momento que você não investiu, é porque você não tava interessado, né? Então, se tá aí começando, né, investiu, começou, esse relacionamento floresce, independente de qual relacionamento, se já é um casamento, tá começando agora, se de repente até uma reconciliação. Se você plantou a sementinha aí, tem colheita. Agora, se você não investiu, tem ruptura, mas pense que é um novo ciclo e que dependeu também de você. Nas questões relacionadas a finanças e trabalho, seu principal desafio vai ser aí controlar a impulsividade que é natural de gênero, né? Então, cuidado aí se você trabalha com respostas atravessadas, com chefes e colegas no trabalho, tá? Tomar decisões no calor do momento, de repente pedir uma demissão, ou se trabalha por conta, falar, não quero fazer isso, tratar cliente mal, então calma, tá? Se você estivesse com muita pressão no trabalho, afaste-se um pouco, né, mantenha a calma, respira fundo, né? Olha a situação à frente pra poder resolver com consciência, tá? E com qualidade, ok? Evita precipitar, é uma coisa que muito do geminiano é precipitar, é agir no calor do momento e depois vem o quê? Aquele arrependimento. Então, nada de agir, tá? Até mesmo se alguém vier te oferecer um emprego, que de repente não é aquilo que você queria, e você vai acabar soltando os cachorros com a pessoa aí e vai perder a oportunidade. Então, antes de fazer isso, pensa, analisa, se acalme aí e fala, peraí, não é um emprego que eu queria, não é um emprego dos sonhos, mas pode vir me ajudar nesse momento. Aí sim as coisas irão acontecer pra você. Vamos agora pra câncer. A carta do Taruna Berkana, tá? Tá falando aqui que chegou o momento de você reavaliar aí a sua vida a dois. Então, você que tem um relacionamento, tá na hora de parar e pensar, tá? Foi um ano positivo, o ano de 2020? Valeu a pena estar junto? Então, tá na hora de continuar e seguir em frente, né? Então, pra tornar o relacionamento melhor, mais envolvente, de mais complicidade. Agora, não foi. Foi tristeza, foi só desilusão, muitas brigas e discussões. Então, tá na hora de quê? De dar um fim, tá? Então, você tá tentando, tentando aí várias e várias coisas pra se ajustar no relacionamento. Esse relacionamento, ele não desenvolve, ele continua trazendo tristeza. É hora de encerrar esse ciclo. Esse ciclo, ó, tá na hora de acabar, tá? Essa runa aqui, ela indica que você tem que iniciar novos projetos, que não adianta ficar insistindo em projetos que já tá condenados, né? Que só vai trazer sofrimento, né? Então, aquilo que vai trazer sofrimento, relacionamento não tá? Tá na hora de dar fim. Se batalhou, se o relacionamento fluiu, se valeu a pena, se teve momentos bons. Lógico que a gente tem problemas no relacionamento, isso aí é normal no dia a dia, mas nada que foi desgastante, vale a pena continuar. Agora, se não, termina aqui, ok? Pode sim ter algum novo amor chegando aí pra você, sim. Viu, canceriano? Quem tá sem emprego aí, pode conseguir uma oportunidade, viu? Agora em 2021. E vai aparecer uma proposta de trabalho aí em outra cidade. Pode surgir aí algo diferente do que você já faz em outra cidade, tá? Então, de repente, você trabalha numa área, vai surgir outra coisa em outra área e você vai. E eu vejo sucesso, tá? Então, se você tem aí, né, já uma ocupação, eu vejo esse próximo ano aí trazendo novidades. Lógico, com esforços, vai ter esforços, mas tem novidade. Se você já tem um trabalho fixo, eu vejo também a possibilidade aí de você estar mostrando o seu trabalho, trabalhando muito, tem aí as suas conquistas e as suas realizações pessoais, tá? Então, eu vejo aqui as coisas acontecendo. Pode ter pra você que tá desempregado um emprego longe, pra você que já tem o seu trabalho, o trabalho por conta, você vai estar se dedicando mais, mas vai ter também, né, a sua recompensa, vai ter aí o seu reconhecimento. Então, vamos agora com o signo de leão, a runa e sa. Isso aqui é uma energia que vai trazer iluminação, vai te proporcionar muita alegria na vida sentimental, tá? Ao mesmo tempo, você vai se sentir aí mais espiritualizado, então vai trazer espiritualidade, tá? Você também vai começar a se sentir aí capaz de identificar significados nas relações com a pessoa amada, né? O que tem que ser mudado? O que tem que ser transformado? Qual é a mensagem que essa pessoa tá me passando? Essa pessoa tá me passando uma mensagem que vai ter um futuro no nosso relacionamento, ou ela tá me passando uma mensagem que esse relacionamento não vai durar? Isso pode ser relacionamentos iniciados agora, ou pode ser relacionamentos que vão, que já tem um tempinho aí. Então, você vai aí começar a prestar atenção nos significados que a pessoa amada, ela te demonstra, tá? E isso, né, se for coisa boa, se for positivo, vai fazer bom pras suas emoções. Você vai se sentir amado, vai se sentir acolhido, né? E mesmo que você sinta que não é aquilo, você vai também aprender com isso. Você não vai se doar tanto e nem sofrer porque essa pessoa, né, ela não tá te retribuindo. Então, você vai também começar a mudar aí com essa pessoa, tá? Se você estiver sozinho, né, pode marcar aí encontro com uma pessoa especial, pode surgir alguém aí especial, de repente conhecido através de redes sociais, tá? E começar um relacionamento. Então, pode começar um relacionamento aí através das redes sociais, ok? Em relação às questões profissionais, atividades realizadas em equipe vai dar bom resultado aí em 2021, viu? Então, se você trabalha aí, principalmente com seu companheiro, tá? Ou parente, algum sócio, tá? Eu vejo expansão aí no seu negócio. Então, se você trabalha aí em família ou com seu companheiro, né, tem seu próprio negócio, isso vai se expandir em 2021, tá? Essa runa também, ela aconselha aí que você tenha planos a longo prazo. Então, que você, ó, vou fazer, né, a gente tem esse negócio, tá? Vai ser sucesso, mas claro que isso vai levar um tempo, né? Não vou começar aqui e daqui a um mês eu já tenho sucesso. Então, essa runa também traz a concepção de que as coisas, ela não vai acontecer de uma hora pra outra, né? Que leva tempo, tá? Que isso a longo prazo, sim, tem o seu sucesso. Então, concentra-se no momento, né, se dedique, porque você vai colher lá pra frente, né? Então, você vai ter aí a colheita mais pra frente. Então, cuidado com decisões apressadas, cuidado com se dispersar, né? De repente você tá fazendo plano, já tá aí com a empresa, né, ou o seu negócio familiar e de repente já começa a pensar em outras coisas pra poder fazer. E não, se concentra nisso. Ou não vai ser imediato o sucesso, mas vai ter sucesso. É pra você se dedicar a isso que você quer, tá? Se você ficar pensando aí no que vai, ai, podia fazer isso, enquanto isso aqui não dá certo. Não, é pra não se dispersar e se concentrar aí que a longo prazo isso aí vai ter sucesso e vai te render, certo? Vamos pra ver, gente. A carta da Hagalaz. Tá falando aqui se você estiver sozinho, né, se você estiver solteiro, tá falando aqui porque você vai aí, vai encontrar alguém interessante. Então, tenha aí, né, a mente aberta, o coração aberto, porque vai aparecer aí um novo amor pra você, uma pessoa bem interessante, tá? Mas, mas, antes de você se doar aí ao máximo, tá, examine a personalidade, olha o passado da pessoa, como que ela age com a família. Isso é muito importante pra quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas têm a tendência de falar meias verdades e depois, quando você tá num relacionamento, é que você descobre como uma pessoa de verdade. Então, Virginia, tá sozinho? Vai surgir uma pessoa bacana, tá? Vai sim surgir uma pessoa legal sim, uma pessoa interessante, só que, né, deixa as coisas bem claras, né, abre sim o coração, mas procure saber sobre tudo, sobre como trata a família, procura sobre a família pra não ter depois alguma decepção, certo? Agora, se você tem um amor, tá, alguns planos aí conjugais vão ter que ter revisão, tá? Tem relacionamentos aqui que não estão bacanas e eles precisam ser revistos. Ou eles melhoram, ou eles saram, ou eles se acabam. Então, Virginia, tá na hora de você tomar decisões aí, sérias, em relação ao seu relacionamento, tá? Se você tá disposto, né, a lutar, a batalhar por um relacionamento que já tá dando problema, então vai batalhar, você e seu parceiro. Agora, se você não tá, melhor terminar. Agora, tem outros relacionamentos, né, que os dois estão com a intenção de quê? De passar por cima dos obstáculos, fortalecer o relacionamento, né, e aí sim, esse relacionamento pode se tornar, ao invés de acabar, se tornar mais forte, mas isso aí vai depender dos dois. E depender também da situação, porque tem situações aqui que não tem mais jeito, tem relacionamentos aqui que não tem como mais melhorar, tá? No trabalho, eu vejo aqui situações e processos difíceis no trabalho, tá? Mas eu vejo você conseguindo solucionar. Eu vejo aqui que as pessoas estarão mobilizadas pra dificultar, tá? Que você consiga realizar as suas tarefas. Isso pode ser num trabalho fixo ou num trabalho por conta. Tem gente aí mal intencionada, tem gente aí com energia negativa, te desejando, né, em 2021, que você não conquiste aquilo que você quer, tá? É, mas eu vejo você com muita força, de vontade, muita coragem. Pode ser num trabalho fixo e você mostrando pra essas pessoas realmente o seu valor. No seu trabalho, por conta também, você mostrando que você é capaz, mostrando aí o seu sucesso. Então, essas pessoas, elas vão, né, acabar entendendo que é bobagem querer o mal. Agora, se você estiver desempregado, eu vejo aqui uma fase bem próspera se aproximando, tá? Então, eu vejo um trabalho chegando pra você, um sucesso chegando pra você. E isso, muito bacana aí, esse ano de 2021. 2020 foi ruim, não teve trabalho, as coisas estavam complicadas. Pois 2021 já vem chegando com abertura pra você. Contra a Libra. A carta do Turzás, tá? Libra, no amor, você vai ver aí que vai conhecer um grande amor e vai ter capacidade até de resolver alguns conflitos aí e se entender com essa alma gêmea. É, porque de repente a pessoa é totalmente diferente de você, tá? Então, eu vejo aí uma pessoa chegando pra você que tá solteira e você conseguindo se decidir, resolver aí essas questões de diferença. E ficando aí com essa pessoa, tá? Então, pode ser pessoa totalmente diferente de você. Alguém totalmente diferente chegando pra alegrar aí, tá? Se você já tem um relacionamento, mas a vida e a rotina do casal tá sendo afetada por questões profissionais, eu vejo aqui que isso aí não pode ser motivo pra enfraquecer o relacionamento não, tá? Então, você tem que usar de criatividade, flexibilidade aí pra contornar esses problemas. Tanto trabalhando muito, ou o parceiro trabalha muito, não tem tempo, tem que arrumar um jeito. Tem que usar de criatividade aí, tá? Como eu falei, vai chegar alguém muito promissor, uma alma gêmea pra você aí, uma pessoa bacana, até diferente de você. Então, abre a mente aí pra essa nova pessoa, ok? No trabalho, olha, no ano de 2021 vai ser necessário fazer alguns sacrifícios, tá? Você precisar ter cortes, principalmente no orçamento, pra se adaptar à sua realidade financeira. Sua realidade financeira aí vai estar um pouco difícil, tá? Eu vejo aqui até umas reviravoltas provisórias, tá? Mas que logo, logo vai se resolver, vai se encaixar de novo, volta às coisas normais. Mas no primeiro aí, pelo menos nos primeiros quatro meses do ano de 2021, pode ter corte aí no financeiro e você vai ter que se adaptar a isso, ok? Então, tá na hora também de você se reconectar com a sua espiritualidade. Você tá aí afastado da espiritualidade, tá na hora de se reconectar, tá? A espiritualidade, ela vai te levar a caminhos aí muito importantes, até pra poder resolver e aceitar certas situações. Se tá desempregado, pode surgir um novo emprego pra você aí, mas aquém do que você vem procurando aí. E de repente você tá procurando uma coisa bem mais alto nível e não vai ser isso. E você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Vamos pra escorpião agora. A carta do Pérfio, tá? No amor, é bem provável que você e seu parceiro enfrentem aí tempestades, tá? Então, se você não crê aí na força do seu sentimento, dos sentimentos que unem você a essa pessoa, não os permita, tá? Que as dificuldades coloquem tudo a perder e você perca o seu amor aí em 2021, tá? Então, assuma seus erros, comprometa-se com as mudanças, né? Implante na vida dois pra que as coisas mudem, pra que as coisas se transformem e você não perca o seu amor, tá? Se você tá buscando o amor, tá na hora de analisar suas atitudes. Será que você não vem afastando as pessoas? Será que você não afasta quem tá chegando perto de você, quem tá querendo o relacionamento? Então, também é uma coisa de se analisar, né? De repente tá sozinho, reclama que tá sozinho, mas afasta as pessoas que se aproximam, tá? No trabalho, eu vejo uma esfera de novidade que vai aí abrir portas pra você em 2021, tá? Eu vejo sucesso já no comecinho do ano com um emprego ou até um novo projeto. Isso vai decolar, tá? Se você tiver em busca aí de uma oportunidade, possível que alguém, uma pessoa amiga aí te indique, tá? Pra um serviço, pra uma pessoa aí influente, tá? Novas ideias profissionais também vão vingar. Então, vai ter novidade aí no profissional, ok? Então, ó, abre aí a mente pra coisas novas. Vamos pra Sagitário. A carta da Manás. A sua vida afetiva, ela vai passar por um momento aí de transição, tá? Se você tá namorando, o namoro pode ficar mais firme. Inclusive, pode até surgir casamento aí em 2021. Se você já vive uma união com alguém, vai poder reforçar os laços aí e realizar algum sonho aí do casal. Uma compra de um imóvel, uma viagem, tá? Então, planeje bem aí pra você não ter surpresas. Então, tá querendo realizar alguma coisa? Planeja pra não ter surpresas desagradáveis aí, tá? Fase movimentada pra quem tá aí solteiro. Eu vejo muita paquera, tá? Mas nenhum envolvimento assim sério pra aqueles solteiros, tá? No trabalho e nas finanças, eu vejo aqui que a atividade, né? Sua atividade profissional, ela vai exigir mais entrega da sua parte. Então, se em 2020 você não fez nem metade do que você tinha que fazer no seu trabalho, agora vai ser exigido de você. Vai ser cobrado, tá? E você vai ter que entrar no pique aí, tá? Mesmo sem pique, sem energia, você vai ter que assumir novas tarefas pra se comprometer mais com o trabalho. E multiplicar essas energias, porque você deixou a desejar aí no ano de 2020, tá? Se você tá pensando em trabalhar por conta própria, um bom momento, tá? Projetos aí desenvolvidos aqui, já começando no ano de 2020, vão florescer aí no ano de 2021. E você vai ter muita satisfação pessoal, tá? Então, ó, quem trabalha, se dedique mais. E você que já tá começando aí a querer ter o teu próprio negócio, vejo aí expansão em 2021. Capricórnio. Até o ass... Olha, assuntos do coração vão exigir aí mais foco e paciência, tá? Pra você, capricorniano. Se o seu irmão estiver aí na corda bamba, pode ter separação aí, né? Então, você pode também estar se envolvendo aí num triângulo amoroso. Num caso amoroso secreto, enrolado, que não vai se definir. Se você já tá, vai continuar. Não vai se definir, não, tá? Eu vejo aqui, vou até perdendo a força e morrer. Então, se você tá num relacionamento aí, capricórnio, que tá enrolando já tem um tempo. Ou, de repente, vai até começar aí em 2021. Vai ter aquele fogo e vai perder a força porque as coisas não vão fluir, não, tá? Então, se você estiver aí num triângulo amoroso, lamento dizer, mas as coisas não são boas, tá? Se a situação conjugal estiver estável, fortalecida, não tem nenhum problema, vai se manter. Não vejo mudanças, não, tá? E se você estiver sozinho, pode sim surgir um relacionamento, mas toma cuidado aí, né? Pra se envolver aí num triângulo amoroso, né? Porque pode ter muita aí de estar se envolvendo em triângulos amorosos. Aqueles relacionamentos que, né? Que não mata nem desata, tá? Em 2021, você vai estar muito inspirado no trabalho. Trabalho é o seu nome, né, capricórnio? Então, você vai ganhar muito reconhecimento. E você vai conseguir aí, né? Mostrar realmente todo o seu trabalho. Vai inspirar até as pessoas que estiverem ao seu lado, tá? Essa runa também é um talismã pra quem trabalha, tá? Ela representa valentia, determinação, sorte, sucesso, recursos naturais. Então, essa runa aqui, ela vem abençoar aquelas pessoas realmente que trabalham, aquelas pessoas, né? Que se dedicam. E é o caso do capricorniano. Quem tá aí desempregado pode conseguir o emprego, tá? Tá falando aqui pra você se esforçar mais nas conquistas com os familiares, né? Com as, é, a energia dos familiares, conversas, né? É, companhia mais familiar. Como eu falei, você é muito de trabalho e acaba aí tendo poucos amigos e deixando, né, a família em segundo plano. Então, esse ano de 2021 é pra estreitar laços de amizade e cuidar mais da família. Viu, capricórnio? Então, vamos pra aquário? Carta da gás. Na verdade, a runa da gás, né? O ano novo, né, traz pra você alegrias e sonhos realizados, tá? Você e seu par aí poderão concretizar algum projeto antigo, tá? Reformar a casa, comprar um carro, realizar viagem, tá? É, vejo aqui que um familiar pode até contribuir pra que esse sonho aí saia do papel. Então, alguém pode estar ajudando aí, hein, comprar essa casa própria, tá? Se você estiver sozinho, é possível que você se interesse por alguém aí apresentado por um parente, viu? Então, presta atenção aí em alguma reunião familiar que pode estar surgindo o seu amor aí, ok? Então, muita atenção. É, nas questões relacionadas a finança e trabalho, uma situação que parecia emperrada, principalmente pra quem trabalha no emprego, deverá facilmente fluir. Então, de repente, aquela questão, né, de trabalho não tava dando certo e vai resolver aí, tá? É, você vai poder receber uma remuneração extra aí e dobrar seus rendimentos, viu? É, porque você vai ser reconhecida. Até uma promoção vai surgir. Agora, se você é profissional autônomo, né, trabalha por conta aí, as coisas vão parecer mais dinâmicas, tá? Eu vejo aqui, de repente, alguma paralisação que ficou no ano de 2020, vai chegar ao fim, vai começar a circular aí o dinheiro e as coisas vão fluir, tá? Pra quem tá desempregado, uma ótima chance de recolocação no mercado, tá? Então, bom momento pra você aquariano. A saúde tá excelente e a energia da família também. Então, vamos fechar aqui com peixes. Vamos lá, pisciano. Aguebo. Eu vejo aqui que se o relacionamento tá aí com distanciamento ou monotonia, né, pode piorar isso aí. Então, tem que renovar as energias. Então, é lógico, de vez em quando acontece da gente ficar mais distante do nosso parceiro, a cair, né, na monotonia. Mas o que não pode virar rotina é isso. Então, né, você ia trabalhar pra renovar essas esperanças, essas energias aí, reverter essa situação e experimentar mais felicidade, mais paixão aí do lado do seu parceiro, tá? Mas é claro que isso só vai ocorrer, você só vai tentar se realmente haver amor, né, amor, amizade, respeito, né, pra que as coisas melhorem. Agora, se você acha que não tem isso, que tá faltando isso, então é novo ciclo, né? Então, você tem que usar sua intuição aí pra identificar mesmo se essa paixão ainda existe, tá? Pode surgir alguém aí no seu caminho, tá? Mas cuidado, porque pode surgir pessoas mal intencionadas e você, de repente, vai tá aí um pouco carente e acabar se entregando nesse ano de 2021, tá? No emprego, no trabalho, procurar evitar você, o individualismo, você sem, né, porque ele fica sempre sozinho, né? E a teimosia, né, trabalhar em equipe vai ser muito positivo pra você, pra sua reputação, tá? Principalmente como orientar ou ser aí, né, um orientador, alguém que tá ensinando pra um mais novo, pra um colega que acabou de entrar. Tá? Então, vai ser importante aí, você vai ser bem visto, tá? Se você fizer aí. Você tem que se dedicar de verdade aí ao seu trabalho. E aí sim, você vai colher frutos do que você plantou, ok? Então, tem que ter foco. Porque se você não tiver foco, as boas notícias vão demorar aí pra chegar ou, de repente, nem vão chegar. Trabalho, pode surgir sim, desde que você, né, tenha foco naquilo que você quer, esteja mesmo focado, achando importante, indo atrás, tendo perseverança. E aí sim, as coisas irão acontecer pra você, viu, pisciano? Então, essas foram as previsões das runas pra todos os signos, pro ano de 2021, tá? Se você gostou, peço pra você que deixe aquele like, faz um comentário, compartilha com os amigos. Lembra que tem uma playlist só com previsão pro ano de 2021. Vai lá assistir e deixa comentário, tá? Eu gosto de ler os comentários, eu deixo o coraçãozinho, eu respondo. Então, vai lá, tá? E tenha um ano de 2021 maravilhoso, muitas bênçãos e muita prosperidade na vida de cada um de vocês. Muita paz, muita luz e muita chão na vida de vocês.